Uma pergunta, você já entrou em uma das lojas da Polishop? Com certeza, né? Dá vontade de levar tudo? Aproveita, porque olha, são produtos incríveis que você pode facilitar em até 12 vezes no cartão. As famosas panelas da Polishop estão aqui. E pra todo o Brasil, polishop.com.br. Eu tô gravando aqui na loja do Shop Morumbi Town. Vamos pro lado de lá, que eu quero falar um pouco desses ventiladores. Olha só, ventiladores da Polishop com 8 pás, assim você tem um vento mais intenso e poderoso. São 3 velocidades, oscilação horizontal e inclinação vertical. É uma exclusividade Polishop. O de coluna, pra você colocar no chão, R$ 359,88. E o de mesa ou parede, R$ 259,92. E você pode, nesse preço, facilitar em até 12 pagamentos. Mas se pagar no Pix, tem 10% de desconto. Corra até a Polishop mais próxima de você. Seu QR Code tá na tela ou polishop.com.br. Aproveita.